O doutor Paulo me deu esse galho de seriguela e eu pus ele sombreado numa jurema, conhecida como jurema, o nome dela é Mimosostilis. E a jurema tem um problemazinho que é uma doença chamada alelopatia, que nada ao redor dela se desenvolve, ela é tipo aquele nin. Porém parece que a seriguela não está se importando muito com isso não. Além de ter pego, olha aqui os brutos. Pegou bem aqui, esse outro galho aqui com brutos maiores. E olha, mês de setembro, já dando frutos. Olha só. Que legal. A câmera está meio embaçada, mas dá para vocês verem. Muito interessante. Dizem que essa aqui é uma planta híbrida, essa seriguela. Não sei o cruzamento de qual com qual. Mas ela só pega, parece que por galho. Você pega esse galho, um galhinho qualquer, de preferência que esteja produzindo. Lá embaixo eu raspei. Raspei um lado mais fundo, outro lado uma raspagem superficial. E plantei. Pronto, só enfiei no chão. Não tem adubo, não tem nada aí, não tem nada. E pegou. E ela pega bem, relativamente fácil. Um mês, dois meses aí, ela já começa aqui. Se for no período dela, vai um pouco mais rápido. Eu plantei ano passado, no final do ano. Algumas e com uma semana, ela já começou a brotar toda. E quem conhece, sabe que é uma fruta deliciosa. Deliciosa. Essa seriguelazinha vermelha, quando está vermelhinha aqui, o amarelinho, rapaz, é muito bom. E eu sempre plantei aqui de dois galhos, com medo de um não pegar. Mas vai acabar se fundindo aqui em duas árvores. E pela proximidade, vai produzir como uma só, infelizmente. Mas, eu não vou mais arrancar. Está bom assim. Vai ficar bonitona. Plantei várias, várias, várias seriguelas. Além tem mais uma. Deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. Isso aqui, à esquerda, é cana-de-açúcar. Olha só, essa aqui, ó. Também brotando. Também brotando. Também brotando. Todas aqui estão brotando, ó. Até aquela ali embaixo. Não sei se dá para vocês verem. Tá. Todas brotando bem. Aqui, essa aqui, tinha uma curiosidade. Ela tinha um galhinho grande, crescendo para baixo. E eu disse, não, ele vai eventualmente acabar encostando no chão. Ou seja, eu tinha plantado esse galho de cabeça para baixo. Essa parte eu achei mais interessante deixar para fora, porque ela está mais desenvolvida. Vou até ali, mais próximo, mostrar para vocês. E plantei esse galhinho, que estava crescendo para baixo, aqui do lado. Olha só. Também brotando e já dando frutos, ó. Esses galhos grossos aqui, pessoal, eles pegam melhor. Também só enterrei, ó. Não tem muito segredo, não. Vou mostrar aqui a vocês o galho que eu tirei dele ali, que ele estava crescendo um galhozinho para baixo. E plantei aqui próximo do acampamento. Olha só. Olha como é que ele está. Quando ele começou a brotar, eu tirei para cá. Fiz o mesmo processo. Ali no tronquinho, eu descasquei. Pus aqui, olha a quantidade de frutas, ó. Muito bom. Essa planta aqui, quem está no semiárido, na caatinga, é uma planta muito boa. Ela e o cajaumbu. O cajaumbu, ele faz aquelas, ele cria aquelas bolsas de água. Parecem umas mandiocas, parecem umas batatas nas raízes. E ela passa longos períodos sem precisar de água. A seriguela, não sei se faz isso, mas como é da mesma família, eu acredito que ela deva ter alguma propriedade nesse sentido. Mas olha como está ficando legal. Quem gostou desse vídeo aí, quiser me ajudar, já sabe, hein. Comenta, compartilha, curte. Dá essa força de graça. E anima a gente a continuar produzindo conteúdo. Ainda mais sobre o semiárido, a agrofloresta do semiárido, que é uma coisa que vocês devem achar muito difícil, assim como eu, de encontrar. E aí E aí E aí E aí